Agradeço a geral que tá presente Agradeço por cê abrir sua mente Agradeço, abençoo pessoalmente Como eu disse mano, isso tudo é pra gente da gente Pra gente da gente, cê é duelo de MC E com certeza que eu me faço feliz Eu me faço feliz, aqui eu sou um aprendiz E ver você só gritando mano, essa é nossa raiz Deixa eu só voltar pra ele completar Sim, pode passar pra mim, pode saber rimar Isso vem do sentimento, levanta a mão, vai pro ar Pode sim, mas se gostou DDR vai gritar Vai gritar pra mim pro ar de ir pra toda essa família Pra todo mundo que tá aqui nesse dia a dia Se é leão, se é um lobo, independente é a matilha Não vejo nesse olhar que gera o ar que é correria Correria mesmo, meu peito tá cheio de orgulho E todo dia eu faço essa vibe com barulho Nós vamos ter reciclar o lixo até o entulho E quem gostou dessa batalha faz muito barulho Eu dei barulho com barulho pra mim Aplausos 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 Obrigado.